A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 eu vou melts e que fai ele coelho e meu irmão vai estar nos fazer um chão e que estamos no forio eENTAL me lhe amei da chação no mundo é que ele nas� fora com ele ele nasu fora com o homem e que está no meu irmão quem nos como e o irmão vai ficar no meu irmão o teatro Logo só que o pau que não é a sua forma agora Já não lhe de sua favor de comunir Mafilônia Foram-se Que não é a minha vida Você não lhe de seu pai Que não lhe de sua vida O que é sua forma agora Por um gaúl por aí Muito obrigado! O favor já é o público de Moisés e Cão Nacion, que não está lá no público, porque ele nasce. E eu não me caí com o fogo. A ea a que é vai de boias. A todos nós, o público para o público, está o público de Pão Joao. O que é da crise? E como é que vai sair da água? Para mais falar o que é que é esse aqui, que é só a lágrima, que tem que dar o tomo de saúde, que não há tudo aqui. E o nosso furo, está com uma área, com uma área em colô, é o tal sabor do piado, que é esse aqui. Todos nós, já temos em controle, nossas filhas de Ricci andamna. Uma mãe eles são réussis. e as mulheres são ouvidas, que são Burgais ou Jesucristo e, com 것처럼 Maká, como amigos e os homogos. Os homogos já têm parte da Água Corrícia. Dentro de Уwaga, os homogos são mortos, que nós... não foi falha da vez, que foi um mundo que estuvo com o marco, e foi um mundo que foi a morrer com o fato. Aquele marco todo o papo de fogo. Como ele assinou, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um homem, aquele marco de marco. Eu faço um, ele é 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 um Aí afundir a Bahia do lado do Uaí, aí afodou o que é a parte das minhas? E a Universidade do Uaí? Todos os lugares que a gente se está desigual. É uma outra coisa que a gente gosta de convivir. Eu adoro aqui para eu cozinhar o Uau. Então, nossa, na hora do Fulpatã, O que é que você quer dizer? Ele fala, não é o que você quer dizer. Ele é mal, não é o que você quer dizer. A CIDADE NO BRASIL Nós somos seres humanos, que somos humanos e somos seres humanos, que somos humanos e somos seres humanos, que somos humanos, Temos que vivermos. Hoje o dia e o dia, quando o dia querem ficar, o dia e o dia, o dia que vai para o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te fazer o maior margem do povo. Faça a ponta, a água é que está a ponta. Está o fogo aí. Eu vou te fazer a ponta. E aí eu vou te matar lá. E aí eu vou te matar. E aí eu vou te matar aqui com um bom. Está o bichão aí. E aí eu vou te借i. O que é que é que é que é bem? Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo de que se matar, não há muito medo. Não tem medo. Isso é um corpo. Vagam lá na loja, o rádio é aqui no autônio. Tuco o alho é como o tremor e chiná. É muito lá para o mar. É o tal flacante. É fia. É muito parecido. Não vai morrer o polêmico na água. Vai cair de fai no furo. 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 Vai cair de fai no furo e vai ficar transformado. Vai cair de fai no furo, vai coi no furo do furo. Vai cair de fai no furo. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Esses prões exigentes de serem oposição. e quando a gente se pina pede o roto o que é a vida e quando a gente é muito chique e quando a gente se vê o que é 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 o que é. e aí a 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 o que é o que eles têm? e que o que eles têm, que elas têmぽjent, o que eles têm, os bisos e o que eles têm. A capacidade portada em português, então, quando eles estãoukando o movimento, os livros nesses nos livros. Então, porque eles ficam, como que eles têm, eles estão aqui. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E a parte do amor, eu crio no meu pai, e a parte do meu pai. Não, 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 não. Segura-se Dois dois, Kita é uma pessoa com quemado, Mas nossa escolha. a gente. Ele dizia que, eu vou mostrar a você anamente eu, vou atuar na amada, eu quero, como eu quero, porque eu quero. Eu vou tentar o salto. Eles são aniversões que eu estou com a família de nossos pais. Eu estou com o peso de ele, O que é que é o que é? O que é isso? Amém. 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 Obrigado. 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 . Obrigado. Silêncio É aí aí, sim. Então, eu não quero falar. Gente! Gatoi naoba a Máquí, assim Mó, e o mozinho, vai bókta-gão, e o meu pé tábado no. O papai, me acfao! Té que tá tá, tíki-tíki! Que me enganche a takte! Góleta táj Lauré, toma é a ideia de um plano famí. Ó a pé pra o fogo atá mais. Pai de Maga da tá uns lá, Que é o filho de Fiat. Que é... Mas eu sei que a minha mãe é mãe. Uma Maldi-Family. Foi Maldi-Sila, vê? Que é outro, vê? Que é que... Pai a minha mãe é o que é filho, que é tudo bem, que é o que é filho. É o que é? Não pode dar com o tal de boé. É o que é filho de Fiat. É o que é filho da minha mãe. Mas o crente, é o filho da mãe, a mãe e a mãe. A mãe e mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. Obrigado.